Olha, ainda falando sobre o atual estágio das tensões na Ucrânia, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, o professor José Souza, coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Professor, muito obrigado, como sempre, por atender a Jovem Pan. E eu começo perguntando para o senhor o seguinte, o presidente da Rússia acabou de dar declarações dizendo que pode negociar, mas tem alguns pontos que são inegociáveis. Até que ponto, professor, nós vivemos ainda uma guerra de retóricas ou há possibilidade de uma guerra real nesse caso? Bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia, Adriana, bom dia, Tiago. Eu entendo que todo esse movimento, ele é uma demonstração de meios materiais para certos fins. Então, o Putin faz esse movimento já há anos para se livrar, ou pelo menos tentar se livrar de uma ameaça que ele percebe que é a expansão da OTAN, como a gente vem falando há algum tempo. Então, todo o aparato de guerra mobilizado, vamos dizer assim, tropas, equipamentos, não necessariamente ele vai ser usado, ele vai ser colocado em prática. No meu entendimento, é justamente a tentativa de levar para a mesa de negociação, eu não diria um recuo da OTAN, mas pelo menos algum tipo de garantia que pode ser dada em relação a esse avanço já que vem de 30 anos para cá, vamos dizer assim. Então, a gente precisa analisar numa perspectiva temporal um pouco mais ampla e entender a partir do fim da União Soviética, a Rússia na década de 90, em uma situação mais limitada e uma certa ascensão a partir da década de 2000 com o Putin na presidência, na liderança do país de uma forma geral. Então, esse movimento de tentar levar para a mesa de negociação, eu acho que sempre foi uma possibilidade, sempre é uma porta aberta quando se trata de grandes potências e uma discussão geopolítica dessa envergadura que a gente está vendo agora. E, professor, quais mensagens Vladimir Putin passa para o mundo com essas ações? Ele vai conseguindo avançar? Ele tem como objetivo conquistar territórios e vai dando exemplo para outras regiões, para outros países, inspirações, quem sabe agirem de forma similar? Olha, eu entendo que ele tem um cálculo bastante preciso, um cálculo estratégico. Existe uma interdependência grande entre Rússia e Europa, a gente sabe. E, para tentar resumir um pouco, ele quer garantir a situação econômica da Rússia, porque as sanções, como foi dito agora há pouco, as sanções para a Rússia são recorrentes. A gente discute sempre o grau de sanção imposto à Rússia, ou mais ou menos, dependendo da conjuntura, dependendo do tipo de crise sendo gerada em cada momento. Então, o Putin definitivamente está querendo se impor frente à Europa e frente ao mundo. Esse é mais um episódio que a gente está vendo da Rússia se mostrando como um ator relevante, como um player importante no cenário global. Há dois anos a gente via uma disputa comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e China. Então, a China se colocando nessa situação. Agora a gente vê a Rússia do ponto de vista geopolítico. Então, do ponto de vista geopolítico. Se isso traz inspiração para outros líderes, eu acho que é bastante relativo. A gente precisa discutir em quais termos isso serviria de uma inspiração, porque nenhum país tem as capacidades, vamos dizer assim, que a Rússia tem, tanto do ponto de vista, tanto nos seus alcances quanto nas suas limitações. É muito particular a situação da Rússia. Portanto, o Putin está se fazendo usar, ele está se utilizando das capacidades russas, que inclusive tem crescido do ponto de vista material, do ponto de vista bélico e de tropas, para firmar ponto, digamos assim, no leste europeu. A quem diga, a quem diga não, existe um entendimento de que nem a Ucrânia quer mais fazer parte da OTAN. Porque os custos para a Ucrânia fazer parte da OTAN, para a própria Ucrânia, se provam cada vez maiores. Então, uma saída negociada desse processo todo, realmente consolida aí mais um episódio da liderança do Putin global, e principalmente no leste da Europa, e tem um caráter de que cada vez mais a Europa vai ter que negociar com a Rússia. Eu não diria impede igualdade, mas a Europa não domina a situação com a Rússia, posso dizer assim. Professor, e só para a gente concluir aqui a nossa conversa, qual é a consequência dessas sanções que o Ocidente vem anunciando, a Alemanha, em relação à questão do gás, isso prejudica de uma certa maneira a Rússia, e porque, ao que tudo indica, pelo menos na retórica do presidente Putin, ele não está muito interessado a essas sanções. Mas, claro, prejuízos econômicos são sempre ruins, não é? Sim, com certeza. Assim, tem duas discussões aí, né? A primeira delas é que se sanciona a Rússia até que ponto? Até o ponto de que se precisa da Rússia, né? Então, as sanções em relação ao país, elas vão até o limite de que a Europa, por exemplo, a Alemanha necessita da Rússia num caráter de interdependência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Putin já declarou algumas vezes que está preparado para essas sanções. Então, desde 2014, quando houve o movimento na Crimea, me parece que uma preocupação estratégica do Putin foi se estruturar minimamente, vamos dizer assim, para que ele sabia que quando ele fizesse qualquer outro movimento haveria um conjunto de sanções para ele, né? Agora, essa é uma situação, para a gente fechar, que se está vendo até cada um, até onde cada um pode ir com essa situação, né? Cada um está tensionando de um lado. Então, a Alemanha já sancionou, a Inglaterra já deu declarações, o Putin diz que está preparado para as sanções, mas isso tem um limite, né? Então, talvez a gente possa, aí, nos próximos dias, chegar a esse limite para que as coisas sejam levadas para a mesa de negociação. E o Brasil, professor, de alguma forma, pode vir a sentir consequências desse conflito? Quais? Essa é uma questão de estabilidade regional e mundial, né? Então, o Brasil sente essas consequências à medida que esse conflito ou esse conflito impotencial pode abalar a estabilidade em relação a preços de commodities, em relação a mercados financeiros, esse tipo de coisa. Sempre há uma ameaça, né? O nosso mercado financeiro aqui, por exemplo, é muito internacionalizado, preço de petróleo, por exemplo, esse tipo de coisa, o Brasil pode ser impactado de alguma maneira. Isso não é uma questão de um impacto apenas ao Brasil, se, na medida que isso aconteça, né? Essa instabilidade maior possa reverberar, vamos dizer assim, para o mundo, o Brasil é impactado como a grande maioria dos países emergentes, né? Vale dizer que a gente, do ponto de vista de capacidade de negociação, de liderança, de presença internacional aí, a gente não tem tido, há um bom tempo, já muita articulação. Então, eu entendo que as consequências negativas podiam ser mais do ponto de vista comercial, do ponto de vista de preços, né? Vamos dizer assim. Professor José Souza, coordenador do curso de Relações Internacionais nas Faculdades Rio Branco, obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, professor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.